A Prime está há 13 anos no mercado, ela atua hoje no mercado de transporte aéreo, rodoviário, sensíveis, ok? Nós transportamos para grandes clientes e nós temos modal aéreo, rodoviário, transporte de carga seca, fracionada a nível Brasil, nós temos frota própria com 55 veículos e isso nos proporciona uma capilaridade melhor gerante todo o mercado para que nós possamos ter aí um grande movimento de cargos rodando no Brasil inteiro. Então, a Prime estamos há 13 anos no mercado, então nós temos hoje essa capilaridade para atender tudo isso e diante de todas essas informações que nós temos, sistemas que permitem a gente acompanhar a carga desde a saída até a entrega do cliente, então isso facilita para o nosso cliente a visibilidade, ou seja, a rastreabilidade desde a saída dessa carga até a entrega final, com comprovante via celular, então a partir do momento que ele fez essa entrega, ele consegue fazer essa baixa e o cliente consegue visualizar. Ainda dentro do grupo Prime, nós temos um outro segmento que é a Prime Storage, que é uma empresa focada dentro do grupo que trabalha para armazenagem de produtos médicos hospitalares, ok? Nós trabalhamos com produtos de 2 a 8 graus, de 15 a 25, ou seja, temperatura controlada de menos 20, área técnica, produtos para cosméticos, saneantes, medicamentos e correlatos, ok? E dentro disso nós temos um WMS que controla todo esse sistema e que consegue também dar uma visibilidade para o nosso cliente de tudo aquilo que nós temos dentro do nosso estoque. Então o nosso sistema permite a ele, através de um login e senha, visualizar tudo aquilo que está no nosso estoque e fazer um acompanhamento de todo o histórico de entrada e de saída também. Então todo o processo, ele é bem controlado, desde a área de transporte até a área de armazenagem, isso ser finalizado até com a entrega no cliente de forma bem tranquila, para que todos eles tenham visibilidade de tudo aquilo que está acontecendo dentro do processo. Então o Grupo Prime, juntamente com o nosso presidente, o Sr. Wilson, tem dado todo o apoio para nós diante disso para que tanto a Prime Cargo quanto a Prime Storage pudesse crescer, assim como ela tem crescido e nós podemos hoje estar participando desse congresso junto com a SBPC e que para os próximos anos a gente tenha condições também de oferecer grandes possibilidades e um bom atendimento a todos. Nós somos o Grupo Prime Cargo. Estamos aqui para agradecer a parceria com a SBPC, nesse 2018 em Florianópolis, um grande evento e nós estamos preparados para atender todos os níveis de clientes, fabricantes, distribuidores, a distribuição na ponta, toxicológico, biológico, expedição e a reversa. Fale conosco, nós vamos resolver a sua logística. Fale conosco, nós vamos resolver a sua logística.